Se você tá mais tranquilo, respira, respira. Quer que eu faça um boca a boca em você? Como é que é? Você quer um boca a boca? Tá, você quer um boca a boca agora? Cara, tipo... Já acabou a cena agora. O Renato está chegando aqui. Você tá vendo esse vídeo aí? Provavelmente ele já esteja aqui. Eu prometo, prometo que eu darei o troco. Tiozão, você vai pagar. Ah, você vai. Não é não, meu jardim? É isso aí. Quero ver essa, hein? Gente, só brincadeira, cara. Eu sei que você tá mal. Desculpa, tá? Mas... Galera, retronou o cara, velho. O cara é fantástico, espetacular. Desculpa, cara. Desculpa. Simplesmente assim, eu tô no canal de comédia aqui, velho. Você tá mais tranquilo. Respira, respira. Quer que eu faça um boca a boca em você? Como é que é? Você quer um boca a boca? Tá, ó. Você quer um boca a boca agora? Cara, tipo... Já acabou a cena agora. Relaxa, 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 relaxa. Cuidado pra não doer o leite. Pense o Rubão reagindo a esse vídeo dele. Caraca, Juan! Eu desafio você um dia a fazer um vídeo do seu canal desafiando ao meu leg day. Eu quero ver. Desafio aceito, Cariano. Seu idiota que me massacrou. Você não tava tão animadão, não, né, Rubão? Não, não. Eu tava nem um pouco animado. Cara, os caras falaram assim pra mim, Will. Vamos lá, vai ser o vídeo da sua inauguração. Beleza. Cheguei lá, abre porta, eu entro, me apresenta. Pau, desafio. Bem-vindo, hein? Pois é, cara. Aí ele começou de boinha. Eu falei, eu tô sentindo uma dor muito grande no joelho, né, cara? Faz um tempo já. E eles começaram, de uma maneira muito inteligente, colocando cadeira abdutora, né, pra ativar glúteo médio. E aí vocês podem ver o quanto eu tava resplandecente, o quanto eu tava feliz. Alegre. Reparem na afeição do Renato. Reparem. Olha. Reparem não, reparem na afeição do Renato. Cada vez que acaba, o sorrisinho de canto de boca do tipo... Sim. Ai, que delícia. Ai, como é bom fazer esse cara sofrer. Nossa, sério. Vocês têm que ver o vídeo inteiro depois, pra vocês verem, assim, tipo, o tanto que eu xinguei os caras. Ó. Ó, olha a cara dele. Porra, os caras cortaram. Murilão, tinha que deixar a reação. Mano, nossa, aterrorizante, cara. E a Dora suavou, né? A Dora suavou fazendo treino. Aí, eles já tinham aliviado bem a carga. E aí foi um grande finale. Ó, os caras chocaram repetição. Eu acho que a gente tava fazendo série de 20, de 15. E os caras em cima, meteram o cluster e tudo mais. Você tá doido, velho. Você tá... Ó, mas esse treino... É bom, por exemplo, você ter... Isso aí é nadar no tanque de tubarão. Por quê? Ó lá. Tá voltando, ó. Ó, o Cariani, ó. Ó. Ai, filha da puta. Isso aí é nadar no tanque de tubarão, cara. Porque você olha pro lado, você vê esses caras. Não tem como você não dar o seu melhor. Não tem como. Olha, velho, o estado. Parece que eu tô cagado. Eu gostaria de me desculpar a todos vocês que foram meus atletas um dia. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Sensacional, velho. Ó, mas tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. O Renato está chegando aqui. Você tá vendo esse vídeo aí? Provavelmente ele já esteja aqui. Eu prometo, prometo que eu darei o troco. Eu, Coach Rubens... Darei um treino, um leg day pra Renato Cariani. E eu quero que vocês vão lá no perfil dele, na última foto dele. E coloca hashtag leg day Coach Rubens. Ou melhor... Aí a gente vem e reage ao treino dele. Aí a gente vem e reage ao treino dele. Boa! E ó, hashtag leg day, arroba Coach Rubens. Vai na última foto dele e coloque, intima ele. Porque, tiozão, você vai pagar. Ah, você vai. Não é não, meu jardim? É isso aí. Quero ver essa, hein? Tchau, tchau.